Quero aproveitar a Semana das Crianças para falar de um compromisso, o programa Prefeito Amigo da Criança. O programa, criado pela Fundação Abrinque, dá mais proteção ao Estatuto da Criança e do Adolescente e ajuda a Prefeitura a planejar ações para a garotada. Belo Horizonte não pode ficar de fora. Eu assinei e estou comprometido porque o desenvolvimento de cada cidadão precisa começar na infância. João Leite, Prefeito 45. A Criança e do Adolescente